E aí gurizada E aí gurizada Vocês acham que é barbado chegar no pesqueiro, né? Aí Se atolar vou botar o babaca do estagiário a empurrar Vamos ver se hoje Olha aí Estamos andando Arriscando de se tomar no cu aqui Tudo pra fazer o homem tentar pegar uma travada Olha aí Olha as cocotas lá Será que dá pra filmar? Aí, ali, ali Até touch tem o negócio? Até touch tem Vamos atolar, vamos atolar Agora vamos atolar Aqui tem braço Se a gente ficar junto Eu ia imitar um fã E o estagiário disse não, meu Aí o pessoal vai te xingar nos comentários Porque tu tá debochando dos fãs Mas aí eu disse pra ele Eu não tô debochando Eu tô só brincando Eu vou pescar agora aqui com meu gaique Pegar a traíra Isso não é demorar Isso não é demorar Isso é uma situação Eu tô brincando Vamos pescar Não, peraí que eu vou aí Peraí que isso aí é histórico Estagiário já tirou a traíra Vem aqui, vem aqui Vem aqui me encontrar Pega Pega no boga Pega no boga Antes que escape isso aí Hoje vai dar muito peixe, gurizada Porque se o estagiário já pegou Traz aqui Ah, é peixe, cara Pra ti tá valendo muito já Não, olha aí Estagiário Abriu a contagem Tô ganhando do Jonathan Olha aí, ó Momentaneamente Ô, que fisgada, hein Me deu no meio do Do zóio do animal aí Será que matou? Não Não, só no céu da boca Se tivesse matado Não, você pega ela pra isca Tá, pode soltar Pode soltar Isso não é normal Tá com uma pena no meio da testa Que tal, hein Coitado Aí, estagiário Primeiro atraíra em 2018, hein Bah, não tiram foto Puto, pra mandar pra gurizada Eles não iriam acreditar, né Se não é só falar Feito Um a um, estagiário Um pouquinho maior, ó Por incrença que pariu, viu Estava um a zero Pro estagiário, gurizada Por mais difícil que isso seja De acreditar Olha aí Trairinha bonita, ó Verde Essa foi teimosa Vocês viram aí Primeira do dia Apesar do friozinho Já saiu uma Vamos seguir Que ataque, gurizada Que ataque, gurizada Aê 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 Jeito Pequenininho e brabo, hein Tirar aqui antes que dê bagunça Já deu Olha o estagiário Te passei Olha essa traíra toda pintada Você já tinha visto? Olha aí Toda sardenta Diferente Para, para, para Feitoria Saiu uma perereca na chata Pererequita na chata Dá para fazer isso De tão pequitita Chata Ele com uma criaturinha diesel Me ajuda aí Solta Aí Piquitita Mas saiu Que é isso? Outra isca Spinner Mas o tamanho que dá para fazer uma isca dela Tá louco Para, tia Não tem nem como usar alicate, tia Não cabe na boca Ai, será que eu tratei ela com delicadeza? E aí, gurizada Ah, nós pichada nas costas aqui Estamos aí em Cachoeira do Sul Caiaquinho Estagiário Puto Lá do outro lado E lembrar um recadinho para vocês Material de pesca é na Monster Pesca Olha o estagiário pegando mais um Olha lá Foi falar na Monster E deu sorte para o rapaz Mais um estagiário Olha lá Pegou três hoje já Então Até o estagiário Teve sorte Quando eu falei da Monster Aí vocês imaginam Como essa loja aqui É boa para pegar peixe Olha lá Tá lá apavorado com a traída Então tá aí Monsterpesca.com.br Telefone aí do Nene Quem precisar de material É só chegar lá na Monster Ou fala com o Nene no WhatsApp Ou pelo site Faz a compra E quem quiser adesivo Do canal Traíra na Linha Tipo esse aqui Vamos ver se eu acho agora A caixinha Aqui ó Adesivinho do canal Traíra na Linha Cortesia É só pedir Sou inscrito do canal Traíra na Linha Quero adesivo Junto com as compras Vem adesivo E nós temos também o bonezinho A 35 pila do canal Tem vídeo aqui no canal Mostrando o boneco E em breve Camisa de pesca também Valeu gurizada Puta que merda Agora veio Agora veio Só é pitoca Mas já é melhorzinho Um pouco Pitoquinha Parte Nós gostaram do Grubi Rose Aí olha a cor da Traíra Arrajada Bonita Você foi Boa Jonas Muito boa Muito bom arremesso Agora tu mostra Quando faz cargada também Feitoria Isso Agora engancha Quebra a vara Isso aí Isso aí Baita lance Baita lance Você foi uma Viper Eita caralho Que beleza Uma cabeleira Uma vara Quebrada Quase foi tudo Para a água Que coisa mais linda De se ver É Tá louco Olha aí Alô Nene Mais uma vara Comendo aí Uma 17 libras Eita caralho Quebrei a vara Que herói Hã Não Arremessei E engatei Uma vara Na outra Cabaço Cabação Tá doido Juvenil Estagiário E Olha lá Se fosse Estagiário Uma Estagiário